E é ao vivo que eu vou para o julgamento de hoje, Mônica Novaes e Rodrigo Silva estão lá no julgamento de dois dos réus acusados de matar Ariane Bárbara. O crime aconteceu em agosto de 2021. Ao vivo, Mônica Novaes, boa noite. Em que momento está o julgamento aí? O que aconteceu durante o dia? Conte-nos tudo. Boa noite, Branquinho. Sim, o julgamento que começou agora às oito e meia da manhã de hoje. A expectativa é que dure pelo menos 14 horas, ou seja, pode se estender até às 10 horas da noite. Dez testemunhas foram ouvidas. Depois, os dois réus que estão em julgamento hoje, a Raíssa e o Jefferson, também já foram ouvidos. Primeiro ela, primeiro a Raíssa, por último o Jefferson, agora está na fase dos debates. O Ministério Público teve a palavra primeiro, acabou de falar, tem alguns minutos, uns 10, 15 minutos, que a defesa da Raíssa, então, começou a se pronunciar. E são sete jurados, são quatro mulheres, três homens. Lembrando que o Jefferson, ele chegou a ter marcado o julgamento para o mês de março, junto com o Enzo, que foi o primeiro réu julgado e condenado há 15 anos pela morte da Ariane Bárbara. E naquele momento, a defesa do Jefferson pediu para que houvesse um desmembramento, para que ele fosse julgado posteriormente. Isso está acontecendo hoje, a gente está aqui acompanhando. E quem também foi ouvida aí, entre essas dez testemunhas, foi a dona Eliane Laureano, que é a mãe da Ariane. Ela está aqui ao meu lado, ela gentilmente, né, ela saiu ali de dentro do auditório, onde está acontecendo esse julgamento, para conversar com a Record TV Goiás, para conversar aqui no Cidade Alerta. Eu agradeço, a senhora está dando essa atenção, né. E a pergunta, né, que a gente faz, a senhora sente que é um passo para que justiça seja feita? Claro, a Ariane, a senhora não vai tê-la de volta, mas essa justiça precisa, deve ser feita? Sim, deve ser feita, né. Espero que eles peguem a pena máxima, porque o Enzo pegou muito pouco, né. Então, assim, eu estou firme que vou ter notícias boas. Está sendo um dia muito difícil. Sim, nossa, muito difícil, né, porque até então nunca tive contato nem com a Jefferson e nem com a Raiz. Foi a primeira vez. E ela narrar como que aconteceu, como que foi, foi bem doloroso. Esse foi um dos pontos também inesperados aqui. Ela havia sido orientada pelos advogados a permanecer em silêncio e ela decidiu falar. Ela citou o nome da senhora e falou que queria falar a verdade. Como é que foi esse momento para o senhor? Olha, eu achei bom. Achei muito bom ela ter falado, porque os advogados orientaram ela a mentir, né, não falar. E aí ele falou que ela não ia falar, ela levantou e falou que ia falar. Aí ela me pediu perdão, mas essa questão de perdão, eles não demonstram nenhum arrependimento, não. Era somente assim, já que ela assumiu que ela deu a primeira facada na Ariane, que foi a que matou a Ariane, ela depois veio me pedir desculpas, entendeu? E a senhora não sentiu sinceridade nesse perdão? Não, nenhum tipo de sinceridade, não. Nenhum tipo de sinceridade. Porque então agora, porque falou isso agora para ver se diminui, porque o Jefferson mesmo nem um pouco arrependimento. O que a gente percebe, né, a gente que está acompanhando também esse julgamento, é que é uma tentativa de transferir essa culpa para a menor, que inclusive já está em liberdade. Sim, eles estão julgando, né, está colocando áudio da menor ameaçando pessoas aí, enfim, para colocar a culpa nela, entendeu? Aí eles estão querendo tirar o foco deles para dizer que ela manipulou, que ela ameaçou, só que ela ameaçou eles de morte e matar a família e ela está solta e eles estão presos. Será que eles não têm medo? Né? Então assim, eu, uma pessoa que diz que o Jefferson mesmo tem faculdade, eu creio que ele, que nem o Ministério Público diz, fez porque quis mesmo. Tinha total noção do que fazia? Sim, consciente sim. Aí agora, depois que veio dessa proporção toda, aí agora vai por culpa na menor, que não é mais menor, né? Essa data do julgamento também, Eliane, ela praticamente coincide, né, com o período desse crime, praticamente dois anos, né? A senhora sem a Ariane. Sim, dia 24 agora, enterou dois anos, né, que a Ariane faleceu. E dia 29 que é hoje, né, é o juro. Então foi bem, bem próximo. O BAC esse mês para mim foi, foi assim que o mês, todo mês de agosto para mim, todo ano, já não é bom. Imagina, né? Tido isso. Tem sido esses dois anos para o senhor? Olha, é muito doloroso, viu? Porque até hoje eu não consegui entrar no quarto, é, tudo que tem na minha casa lembra a Ariane, porque a Ariane me ajudava muito no salão, entendeu? Então, assim, é doloroso, é todo dia, todo dia. Muito obrigada mais uma vez por essa atenção que a senhora deu aqui à nossa equipe, tá? Branquinho, e é isso, a gente segue acompanhando, a previsão aqui é que se estenda pelo menos até as 10 horas da noite, pode ser que acabe um pouquinho mais cedo, mas não há uma estimativa de que tenha que ser suspenso hoje e seja dada a continuidade amanhã. Então, eles já estão nessa fase de debates e nossa equipe continua aqui para acompanhar o desfecho, saber qual vai ser a condenação, qual vai ser a pena para mais esses dois réus. Muito bem, Mônica Novaes, diretamente do julgamento do caso Ariane e Bárbara, hoje o julgamento dos réus Raíssa e também Jefferson. O julgamento se encontra na fase de debates, a gente acabou de falar com a mãe da vítima, Ariane. Já, já a gente volta com mais informações.